Você é mãe, você é esposa, aí você preparou a ceia toda de Réveillon, sua família tá quase chegando e você pensa, tá faltando tempo, como é que eu vou me arrumar? Pois então eu vou dividir com você aqui no meu canal um tutorial de make bem rapidinho pra esse dia de festa. Tchau, tchau. 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 Tchau.